Veja como resolver então essa potência com base negativa e o expoente sendo par. Menos 5 ao quadrado, nós teremos que é menos 5 multiplicado por menos 5. Então eu aplico a regra de sinais, menos com menos vai ser igual a mais 5 vezes 5, 25. Então por isso que base negativa com expoente par resulta em positivo. Agora quando a base é negativa e o expoente é ímpar, eu já sei que é um resultado negativo e 5 ao cubo é igual a 125.